E aí, sabe aquele paciente que tá cheio de dor no braço e não consegue nem vestir sua própria camisa? É essa a história que a Kaline vai contar pra gente. A Kaline é lá do Rio Grande do Norte e vai falar pra gente o tratamento que ela fez com o paciente dela, que não conseguia nem vestir sua própria camisa, não tinha sua independência. Tá bom? Então, ó, se não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, dá aquele like, comente aqui embaixo o que você acha do vídeo, se você tem algum paciente, como você trata o paciente pra dar mais mobilidade pra ele. Tá legal? Então vamos lá, vamos já ao vídeo. Kaline, boa noite. Olá, Kaline, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo tranquilo? É tudo bem aí, é pacifica, né? Pacifica, exatamente. Ah, mas aí, tudo bem, Kaline? Tudo tranquilo aí, como eu tenho acompanhado você aqui pelo Instagram, né? Você tem bastante ativa no Instagram, a gente sempre acompanha, né? A Kaline, ela fez curso aqui com a gente, fez alguns cursos aqui com a gente, mas hoje, especificamente, a gente vai falar do agulhamento na dor. Eu queria que eu e Bernarda, a gente vai te fazer algumas perguntas aí no meio do caminho, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, quem é a Kaline, como você começou, como foi. Foi tudo muito fácil, assim? Não, eu sou esteticista já há 11 anos e sempre trabalhei com estética e também sou técnica de enfermagem há alguns anos, né? E trabalhava em conjunto. Há mais ou menos seis anos atrás, eu decidi me dedicar somente ao espaço e foi quando eu descobri o espaço Arte de Curar e me encantei. Na verdade, foi meu esposo que encontrou o curso de agulhamento na dor. É, 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 é Bertão, né? Exatamente. É, Bertão, marido de ouro. Ele me ligou várias vezes, não tinha vaga na turma, ele ficou, ficou, ficou. Mas eu tenho que agradecer ele também, porque graças a ele eu abri uma nova turma e a turma encheu também, né? E ele disse a mim assim, você precisa fazer esse curso. Vai ser um diferencial Vai ser algo Aí eu dizia a ele assim, será que vai dar certo? É uma cidade muito pequena Será que vai dar certo pra gente trazer pra cá? E ele dizia, claro que vai Vai ser algo totalmente diferente Você vai ver É muito bom E fui embora Pro Rio de Janeiro fazer esse curso E fiquei encantada com o que eu aprendi E foi muito bom Foi realmente um divisor de águas E foi tão bom Tão bom o curso Que logo depois eu voltei pra fazer outros É, voltou Ainda trouxe o marido ainda Exatamente Pra fazer outros cursos também Porque foi muito bom O curso de agulhamento na dor É um dos melhores É uma técnica maravilhosa Você pode tratar Diversas patologias do paciente Com muito pouco E você consegue melhorar Diversos problemas do paciente Às vezes numa única sessão No máximo duas ou três Você já consegue aliviar Essa dor do paciente E me tornei realmente referência Na cidade onde eu moro Porque quando eu comecei Ninguém fazia na região E isso foi meu diferencial Ninguém fazia É tanto que eu troquei Totalmente o ramo No período era só estética Que eu mudei totalmente Até o nome do espaço Eu trabalhava só com estética E acabei trocando totalmente Meu espaço hoje é não mais dor Porque o meu objetivo Era tratar a dor do paciente Poder melhorar a dor do paciente Só com terapias E consigo isso Muitas vezes o paciente Chega pra mim com muita dor E numa única sessão Ele consegue levantar da maca E me agradecer E elogiar pelo que eu fiz por ele Isso é muito gratuito Ah, legal Isso é muito bom Isso é muito bom A gente viu o resultado ali É muito legal Mas uma coisa Kaline Você já era técnica De enfermagem É claro Já lidava com agulhas Inseria lá agulhas Nos pacientes Do local onde você trabalhava Injeção Essas coisas Mas antes Você sabia como Como agulhar a pessoa Utilizar Que a gente utiliza A mesma agulha da acupuntura Eu falo que o agulhamento Na dor é um recorte Da acupuntura Você sabia lidar com isso Ou aprendeu no curso? Eu nunca tinha visto Uma agulha de acupuntura Nunca tinha tocado nela Não conhecia Noção Nenhuma 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 Eu aprendi tudo No curso E saí Totalmente apta Para usar Totalmente Assim Aprendi tudo Que eu sei No curso Ah, legal Muito bom Muito bom Kaline Muitos esteticistas Têm Essa dúvida Se pode trabalhar Com agulhamento É difícil Trabalhar com agulhamento Não De jeito nenhum De maneira nenhuma É muito fácil Se você fizer o curso Claro Dá para você Tirar todas as dúvidas Fazendo a técnica Você consegue tratar Os teus pacientes Exatamente E sem contar o suporte Que vocês passam Que é o grande diferencial Do curso Eu digo muito isso Que o grande diferencial É o suporte Que mesmo eu estando Tão distante Eu consigo tirar Todas as dúvidas Quantas vezes Eu não Pedi socorro Ao Demir Me ajuda Mas faz parte Eu acho estranho Quando as pessoas Estranham isso De a gente Dar o suporte Que para a gente É tão natural Não é Bernardo? A gente sempre Mantém contato A gente gosta disso A gente gosta Desse contato Mas é porque Eu digo como esteticista Normalmente a gente Paga por cursos Muito caros E Por profissionais Muito chiques Muito renomados E a gente vai Para cursos E A gente vai lá Assiste o curso E Aprende A Prática ali Só que quando a gente Está com a mão na massa É que as dúvidas Aparecem E depois você não tem Mais contato nenhum Com aquele Profissional Acabou E aí? E qual o suporte Que você tem? Então as dúvidas Vão aparecer a partir daí E O diferencial Do seu curso É exatamente esse Porque Você me entregou Esse 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 Respaldo Essa ajuda Também deu Ajuda Isso Exatamente Todas as vezes Que eu precisei Para tirar uma dúvida Até mais do que isso Muitas vezes Até protocolos Eu mandei mensagem Eu estou com o paciente Com dor assim 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 O que é que eu faço? Quais os pontos Que eu preciso agulhar? E você dizia Agulha assim Assim Me passava até Muitas vezes O protocolo De atender o paciente Isso É o que eu acredito Eu sei que Num curso Principalmente Num curso Como esse Que você fez Ele é presencial Tem uma Limitação de tempo Não dá ali Para passar Todo o conhecimento E também É É diferente Quando você está Exatamente Quando você está No consultor Ali no curso Normalmente São adultos Jovens Que estão ali Isso é normalmente Agora Quando tu vai Ali para o Vamos ver Para o dia a dia Você atende Criança Atende Adolescente Atende Obeso Atende Aquela pessoa Muito magra Atende idoso Que é completamente Diferente Daquele grupo Que a gente viu A musculatura É diferente O jeito É diferente A tonicidade É completamente Diferente E sempre surge A dúvida É completamente Diferente Ali no curso Que tem Que tem o Aldemir de Bengala Tem o Bernarda De Bengala Para tirar a dúvida E quando a gente Vai para o Vamos ver Vai para campo Não tem Você e o paciente Exatamente Exatamente É isso Que a gente Isso que a gente Acredita Eu acho Que é isso Que Que faz É um diferencial Nosso Mas eu acho Que não Deveria Eu acho Que todo mundo Deveria Agir desse jeito Porque senão A gente não vai ter Esse problema Todo que a gente Tem de De profissionais Que fazem as coisas De maneira Inadequada E infelizmente Tem Tem profissionais De tudo quanto é jeito É isso que eu tenho Levado para a minha vida Também Sabe Exatamente Ser Ser Assim Ter esse diferencial Também na minha vida Ah legal Vi que você Tem feito Curtos Aí também Na área Estética Exatamente Fala aí um pouco Dos seus curtos Já Começou Começou com qual curso Como é que está O pessoal Que vem da tua região Vamos Te incentivar Aqui também É interessante Antes da Kaline Falar Eu estava conversando Com ela Anteriormente É que Ela Se tornou Referência Na cidade Dela E ela começou A não dar conta Dos atendimentos Então ela Teve que dar Esse suporte Para as pessoas Teve que Abrir cursos Dividir o conhecimento Dela Fala um pouquinho Kaline Exatamente Eu trabalho Numa região Eu moro Numa região pequena Uma cidade pequena Porém é uma cidade Que Ao redor Tem várias Cidadinhas pequenas E Normalmente Eu era sozinha Na região Trabalhando com isso Então eu preciso De outras profissionais Também Para trabalhar Na área Exatamente Para poder atender A região Por isso Que surgiu A ideia De capacitar Pessoas Para trabalhar Com serviços Que eu atendia E como Meu alvo É realmente Trabalhar Com terapias Acabar deixando A estética Um pouco Mais de lado Então eu decidi Capacitar pessoas Na área da estética Para que eu possa Me dedicar Mais às terapias Aí eu faço Ministro Alguns cursos De depilação Limpeza de pele A massagem A massagem Mais clássica Para que eu possa Me dedicar Realmente Mais às terapias Posso ter Ah, legal É legal Visão de empresário Mesmo De quem quer Quem quer ir mais À frente Né? Verdade É, legal Legal Isso é muito bom Cresce todo mundo Junto Verdade As pessoas Têm medo De concorrência Não tem concorrência Tem paciente Cliente Para todo mundo Exatamente Sempre tem Sempre tem Sempre vai ter Os alunos aí Que são normalmente Da tua cidade Ou vem da Redondez Outras cidades também Eu atendo Tanto na minha cidade Quanto na Redondez Inteira Né? Da região inteira Eu atendo Das cidades vizinhas Ah, legal Legal Muito bom Muito bom E Kaline Você já teve Algum tratamento Assim Que a pessoa Chega Assim Com nível de dor Lá no alto E você foi Usou O agulhamento E teve Ali sucesso Assim Alto Logo na primeira Sessão Já teve Algum aí Ou alguns Que possam contar Para a gente Pode contar Aí à vontade Eu tenho Dois casos Que são Dois assim Que são os mais Teve um Que foi De dor No braço Ele estava Muito incomodado Era um senhor A ponto Que ele não estava Mais pilotando A moto Já tinha tentado De tudo Tomado remédio Normalmente Quando vem Procurar A computura Porque já tentou De tudo Já fez Já tentou Somos a última Salvação Já tentou De tudo E não conseguiu Nada mais Deu efeito Nada mais Fez efeito Aí vai conversando Com um amigo Ou com algum Parente Alguém E diz assim Vai ali Que aquela menina Resolve Normalmente é assim É É por aí Me contando O que ele estava Sentindo E eu fiz E ele saiu Na hora que terminou Ele não levantava O braço Ele não conseguia levantar O braço E na hora que terminou A sessão Ele já conseguiu Vestir a camisa Sozinho Sem precisar De ajuda Na hora Ele até me agradeceu Porque ele já fazia Muitos dias Que quem vestia A camisa dele Era a esposa E nesse dia Ele conseguiu Vestir a camisa Sozinho Assim que terminou A sessão Lógico que ele sentia Dores ainda Mas ele pelo menos Conseguia levantar O braço É, isso Isso acontece muito E é uma Transforma Eu falo que é uma Transformação Que a gente faz Na vida da pessoa Exato Porque chega Normalmente Quando a pessoa Chega para o nosso Tratamento Chega ali Para É a última esperança Como você falou Ela já fez de tudo Ela já não Já está Desesperançada Ele acha que Aquilo dali É o destino dela Aquilo dali Vai ser O futuro dela Né Que ela não Espera nada Na realidade Ela vai Ela chega Sem Sem esperança Né Ela chega Ela chega Ali E quando Ela vê Que está Sem dor Ou que a dor Diminuiu muito Como foi o caso Desse senhor A pessoa Fica na felicidade Porque a gente Mudou a vida Da pessoa Transformou A vida Interessante Que sim Eu queria saber O que eu tinha Colocado na agulha É Sem remédio Na agulha Ele cismou O que eu tinha Colocado na agulha Ele queria Mostra a agulha Eu mostrei a agulha Para ele Mas o que você Botou nela Eu não botei nada É só agulha Mas e por que Funciona Mas por que Funciona Eu fui tentar Explicar para ele Que era assim mesmo Que tinha pontos Gatilhos Que ativavam Fui tentar Explicar Mas ele não Não me entendeu Mas resumindo Funcionou Aí para Eu até disse É porque É assim mesmo Então deve ser Alguma coisa espiritual Eu já fiz Umas postagens Aí falando Que acupuntura É voodoo Porque as pessoas Não acreditam Que você coloca Uma agulha Não tem remédio Não tem nada Ela já está Com aquela dor Há meses E sai Sem dor Né A pessoa fica Ela fica tentando Achar uma explicação Eu atendi Uma paciente Há um tempo atrás Que foi dor no ombro Também Por coincidência Que Ela falou Gente Se eu soubesse Disso Eu já tinha Procurado Acupuntura Há mais tempo Porque ela está Mais de seis meses Mais de seis meses Com dor Depois de uma sessão Ela estava Assim Ótima Já não estava Mais tomando remédio É claro O problema O problema dela Era um pouquinho Mais grave Porque ela tinha Tido uma Uma lesão Mesmo Era Manguito Rotador Isso Eu não lembro bem Qual era Qual era o tendão Ali Mas ela teve Uma Um acidente Mais grave Foi um acidente Mesmo Né Então Isso Né Ela estava Assim Pô Já estava com remédio Há um tempão Já estava com fisioterapia Já estava tudo Médico querendo operar Já estava um monte de coisa E ela já Uma sessão Ela se ficou sem dor Né É algo assim É As pessoas É Adoram E o triste Né É que Eu estou nessa Já Vinte e tantos anos Vinte e quatro anos Né E E sempre Te procurei Divulgar o trabalho Popularizar um pouco mais As terapias Mas é triste que É tanta gente Nesse Brasil Que a grande maioria Não conhece A grande maioria Não tem ideia Que aquilo Pode melhorar A vida dela Né E o interessante Né Que depois Pode falar É Não é interessante Kaline Que depois que a gente Atende Né Esse paciente Com dor E ele depois Ele fica procurando A dor Ele fica se mexendo Assim Mas cadê a dor Ela estava aqui Exatamente Mas pode falar Kaline Exatamente Interessante Um outro caso Que eu tinha Nem tinha planejado Falar dele Mas Agora na conversa Eu lembrei Uma paciente Que chegou relatando Para mim Que sofria de insônia Já fazia algumas noites Que não dormia Né Vamos Vamos Colocar uns pontinhos Aquele ansiedade Aí coloquei E aproveitei E coloquei Moxa E interessante Que no outro dia Ela ligou Para mim Que dormiu Tão bem Ela fazia noites Que ela não dormia Dormiu Tão bem Que perdeu O horário Do trabalho Foi por uma boa causa É Que eu falo Kaline Eu cheguei atrasada Do trabalho Ela até brincou Parecia que eu tinha fumado Baseado É que eu falo Que a terapia A acupuntura Assim como a moxa Também Que foi Que você utilizou Dá o que a gente precisa Ela não dá o que a gente quer Ela dá o que a gente está precisando Ela dá o que o corpo precisa Porque está inteligente Ela faz com o nosso corpo Se manifeste daquilo que ele está precisando Qual o tempo da sua sessão Kaline? Em quantos minutos Essa sessão aí Que desse moço Que ficou Já Com a mobilidade maior no braço Com menos dor Normalmente Eu não uso só Só A acupuntura É Normal Eu faço a acupuntura E junto a chiatra também Aí normalmente Minha sessão Dura em torno de uma hora Uma hora e um pouquinho Legal Para quem já estava Há algum tempo Pelo menos Há algumas semanas Com dor E uma hora Uma hora e um pouquinho Se fosse duas horas Já era Muito bom Porque é uma Transformação Aí na vida da pessoa E eu falo Que não existe Terapeuta puro Não tem Não tem Terapeuta puro Eu acho Que isso Que é o diferencial Dos terapeutas Você coloca agulha Coloca uma mocha Faz um chiatra Faz alguma outra Terapeuta Faz alguma outra Massagem E vai agregando Em tudo Em benefício Do paciente Tudo em benefício Daquela pessoa Que nos procurou Que não tem satisfação Melhor do que ela Ficar sem dor Fala No curso A gente sempre Está orientando Os alunos Falando de preço A gente fala De realidade De Rio de Janeiro Zona Sul A gente tem ali As regiões E não é surpresa O nosso aluno Depois do curso Virar assim Se nossa Eu posso Cobrar mais Pela minha sessão Porque pelo conhecimento Pelo investimento Que ele fez no curso No curso de agulhamento Na dor Carine Você sentiu isso Depois do curso Você se sentiu Valorizada A ponto de Não Agora meu valor Vai ser um pouco maior Você não precisa nem Falar o valor Porque cada região Do país É uma realidade Diferente A gente sabe Que a gente está Aqui no Rio de Janeiro Zona Sul do Rio de Janeiro Uma área Mais privilegiada Do que o interior É É surreal Aqui Mas você acha Que assim Hoje O teu valor Está diferente Por você Já ser Uma profissional Já com alguma Relevância Isso melhorou Sim Com certeza O curso Foi tão bom Para mim O conhecimento Foi tão bom Para mim Que logo depois Eu consegui Me manter Só com O espaço Eu trabalhava Antigamente O espaço Só funcionava No final de semana Eu trabalhava Secularmente Como técnica De enfermagem E só funcionava No final de semana E logo depois Depois do curso Eu já fui Já era vista Na cidade Como referência Então eu consegui Me manter Só com isso A ponto de eu Abandonar Meu serviço Eu pedi Demissão E me mantive Só com o espaço Ah legal Muito bom E foi a melhor decisão Que eu tive Hoje eu não consigo Me ver mais Como funcionária Pública Não quero De jeito nenhum É outro dia Eu estava conversando Meu financeiro Estava Desculpa Ah legal Legal Outro dia eu estava Conversando com Alguém sobre isso Depois que a gente Tem essa descoberta Que a gente Com o nosso trabalho Principalmente o trabalho Do terapeuta Que eu acho Muito gratificante A gente conseguir Se manter Além de conseguir Levar o bem Para as pessoas Ver essa transformação Na vida das pessoas E a gente se manter E se manter bem É muito legal É muito legal É muito gratificante E a gente não consegue Se ver mais de novo Encarando Um trabalho ali Uma rotina De oito horas por dia Eu sei que profissionais Da área de saúde Às vezes muitos trabalham De plantão Não sei se esse Era o seu caso Alguns trabalham De plantões Mas é muito legal A gente trabalha Às vezes Trabalha um pouquinho mais Mas a gente trabalha No que gosta Acaba nem sendo Um trabalho Porque é tão prazeroso É tão prazeroso Trabalhar com isso Eu pelo menos Gosto muito Eu gosto também Né? A gente consegue Eu não me vejo fazendo outra coisa Não consigo imaginar Não há outra coisa Eu até esqueço Meus problemas Quando eu estou aqui dentro Eu fico com uma fome Apesar de que eu espaço Você é em cima E minha casa embaixo Mas os problemas Ficam lá Não tem nada a ver Não tem problema nenhum Aqui Ah, legal Isso é muito bom O Everton Tá lá te recebendo De braço aberto Sorrisão Exatamente Minha esposa Tá feliz E contribuir pra isso Exatamente Eu sei que ele é maior Incentivator teu aí Muito, muito, muito Incentiva muito É bom É bom ter um marido Que acredita Acredita na mulher Acredita na esposa Eu acho isso Muito legal É legal aí que Você consegue Consegue se manter Consegue levar Qualidade de vida Para as pessoas Eu não sei se eu já Comentei aqui Em alguma live Que Você transforma Tanto a vida das pessoas Eu atendi Uma pessoa Que ela não conseguia Ela tinha um filho Um bebê De colo Ela não conseguia Segurar o filho De dor Não conseguia Imagina Uma mãe Sem poder Pegar o filho No colo Isso é matar Me dar um tiro Não consegui fazer Não consegui Brincar Com os filhos E logo depois Da sessão Ela já conseguiu Pegar Conseguiu pegar O filho do colo Conseguiu brincar Com o filho E a gente atende Também muito idoso Que não consegue Brincar com o neto Porque A tendência O idoso Ter mais dores Que o jovem Que a musculatura Já está mais Desgastada A parte óssea Também Você transformar A vida das pessoas E conta aí Para mim Karina Tem alguma outra Transformação Que você já fez Na vida de mais De algum paciente Sim Eu tinha um paciente Que sofria Com um SEAC Com muita dor De SEAC E esse paciente Quando ele fez A primeira sessão De imediato Ele não sentiu Alívio nenhum A noite Ele me ligou Dizendo que a dor Tinha triplicado Apesar de que Quando terminou A sessão Normalmente Quando termina A sessão Eu já aviso Para o paciente Que essa dor Ela pode piorar De imediato Mas que é normal E Se piorar Não se preocupe Que é normal Faz parte Do procedimento Mas que vai aliviar Ele tem a calma Que essa dor Vai aliviar E Realmente Foi isso que aconteceu De imediato O paciente Ligou para mim Desesperado Caramba Eu não estou aguentando De dor Eu acho que você mexeu Em alguma coisa aqui E está pior Eu não Tenha calma Toma algum analgésico Deita um pouquinho Vai aliviar Amanhã você vai Amanhã ser melhor Você vai ver No máximo Dois dias Tenha calma E foi isso que aconteceu Dois dias Ele ligou para mim Caramba Eu estou bem melhor E Mais ou menos Uma semana Voltou para mim A gente fez uma outra Sessão E as pernas Eram muito durmentes Porque o ciático Já estava Bem comprometido E Interessante Que quando foi Quatro sessões Ele já sentiu Uma diferença Enorme Muito grande E ele já vinha fazendo Fisioterapia Há muito tempo E não vinha Sendo diferença nenhuma Ele até dizia assim Parece que eu estou Enxugando gelo Fazendo fisioterapia Não sinto nada Não faz diferença nenhuma E simplesmente Com a confultura Com o agulhamento Na dor Ele conseguiu sentir Uma diferença enorme Com uma média De cinco Seis sessões Ele já conseguiu Aliviar Já não sentia dor Nenhuma Já conseguia Fazer exercício De baixar De levantar Aqui antes Não conseguia De jeito nenhum Já de boa Limitante, né? Você devolveu Para ele a mobilidade Que ele precisava De boa dor Exatamente Às vezes a gente Consegue chegar Num paciente Muito rápido Às vezes Com uma sessão A gente já consegue De boa Tem paciente Até pelo tempo Da patologia De estar mais tempo Demora mais um pouco Mas é possível sim Só precisa ter um pouco Influir muito Influencia muito O tempo que a pessoa Está com aquela patologia E a idade da pessoa Também Com a idade É mais lento E se você está Muito tempo Com aquela patologia Vai demorar Um pouquinho mais Vai demorar Um pouquinho mais Para recuperar Tem até Gente que acha Que ela já chega Naquela esperança De melhorar Em uma sessão E nem sempre o é Nem sempre É assim Que acontece Acontece Muitas vezes Mas não é sempre Que acontece Uma coisa Que o pessoal Fica Às vezes reclama Que eu fico falando Mal de fisioterapia Se o pessoal Fica falando mal De fisioterapia Não é falando mal De fisioterapia Mas são os pacientes Que aparecem Com a gente Porque ele Estava com dor Tomou lá um remédio Não melhorou Foi para o médico O médico passou Outro remédio Que ele tomou Não adiantou nada Fez fisioterapia Não adiantou nada E foi Procura a gente Porque se ele melhorasse Na fisioterapia Com os fármacos Que ele tomou Ele não vinha Até a gente Né É porque Aquele tratamento Não era o ideal Para ele O ideal Para ele Era o orgulhamento Era a cultura Era a mocha Era o chat Era o que a gente faz Em consultório E que dá resultado Graças a Deus Por isso Que a gente vive disso Né Exato É isso que É isso que mantém Nossas contas E faz a gente viver Somente disso Né Karine Verdade Né Ah legal Mais alguma pergunta Aí Bernardo Não Não apareceu não Mas eu tenho uma Para ela Fala aí Karine Aqui no Rio de Janeiro A gente tem uma característica De patologias De problemas de saúde Que vem para a gente Aí Na tua cidade Na tua região Também deve ter Quais são os casos Mais comuns Que você atende De patologias De dores Aí no teu consultório Sempre É ansiedade Muito 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 Sona Falta de sono Muito Dono ombro Demais Muito professor Eu tenho um amor Pego muito professor Porque um vai indicando Para o outro É E muito E tem também Muito É Que eu acabei de falar Não lembro mais Do novo Seático Dor na coluna Dor na coluna Que é Que é imbatível É muito Seático É basicamente Igual aqui Porque aqui Como a gente está Perto aqui Do aterro do Flamengo Tem muita gente Que pratica esporte Dá muito Joelho Também Lombar Que é sempre Não Aqui não tem Tanto joelho Aqui é porque Como o nosso Aqui tem muito idoso Então acaba tendo Muito Muito mais doença De idoso mesmo Seático Então aqui é muito idoso Que procura Por causa disso Sabe Ah legal Ah é que a gente Já tem um público Diferente Estou brincando Que tem agora O pessoal do Eu fico agradecendo O Pilates Pilates não Desculpa O Crossfit Tem Crossfit aí Porque o Crossfit Que manda de gente Pra cá De lesão É joelho É ombro É ombro É lombar É tudo Manda Manda muito Aqui pra gente O pessoal Tem até Aqui tem muito professor O que vem de professor Com ansiedade O professor deve ter muito Além de ansiedade De dor no ombro De dor no ombro Demais Que fica ali Abaixadinho No computador Quanto tempo Caline Você atende Um paciente Com dor de cervicalgia Quantas sessões Em média De seis De seis a dez sessões É uma média Porque normalmente É com um esforço repetitivo Então na primeira sessão Ele já consegue Dar uma melhorada Mas ele vai voltar Pra mesma Pra mesma rotina Então ele vai voltar Do mesmo jeito Ele vai melhorar Mas ele volta Pra mesma rotina Ele não muda Exatamente Hábitos ergonômicos Exatamente Eu falo que Que isso é um Cossugadelo nosso Que eu falo Que é uma É uma competição Desleal A pessoa fica ali Uma hora Com a gente Uma vez na semana E ela fica Oito horas No trabalho Todo dia Exatamente Aí fica É um pouquinho Mais complicado É As sessões São no período De quanto tempo Caline? Depende muito Do protocolo Depende muito Do paciente Do motivo do paciente Normalmente eu faço Ou uma vez por semana Ou dependendo Do problema do paciente Até duas vezes por semana É Mais ou menos O que a gente faz Aqui também Uma vez por semana Ou duas vezes Dependendo Da Da nossa disponibilidade De agenda Do paciente Também E da terapia Se ele está com aquilo Muito tempo Se o nível de dor Está muito grande E às vezes A gente faz Uma sessão Tipo Na segunda-feira Aí como a Kaline Falou A pessoa volta Para a rotina Aí quando chega Na sexta Ela já está Cheia Daqueles sintomas De novo E ela não quer Passar o final De semana ruim Ou a gente Ajeita isso Ou atende Duas vezes na semana Por isso que muita gente Acaba sendo Eu gosto de ser atendido Pela quarta Na quarta-feira Quarta, quinta ou sexta Porque já fica Final de semana Sem dor Isso que normalmente Que acontece aqui Não sei se é aí Também E aí é assim também É assim também Ou então Ou então Às vezes A pessoa já quer Na segunda-feira Para poder Começar a semana Bem também Tem isso também Ah, tá legal Isso acontece E quanto ao atendimento É interessante No início A gente Dentro da anamnese A gente percebe Que esse paciente Precisa ser atendido Mais de uma vez Por semana E depois nós vamos Espaçando até da alta O interessante Que acontece muito Aqui conosco É que a pessoa Não tem um problema só A gente dá alta Daquele problema Mas aí ela continua Fazendo ali O agulhamento na dor Porque a gente tem Outros problemas Que a gente quer tratar Acontece muito com isso Kaline? Muito isso Com você? Sim, sim Tem sim E tem aqueles Aqueles pacientes Que não querem Receber alta Tem aqueles pacientes Que você Que você quer dar alta E eles ficam procurando Também o que fazer Para estarem aqui Sempre São os fiéis Tem a parte boa disso Porque são eles Que pagam nossos boletos Que a vida adulta É isso Viver Viver para pagar boleto Tem essa parte boa Mas às vezes A gente quer que o paciente Siga a vida Mas ele está Ali Com a gente Exatamente É bom É bom É ótimo Conversar também Mas isso acontece muito Eu brinco Porque eu me dediquei Durante muito tempo A atender o idoso Porque o idoso Sempre tem Uma patologia Sempre tem E tem mais tempo De ir ao consultório Também Porque o adulto Jovem Ele quer De manhã Cedo Ou ele quer Na hora do almoço Ou na hora do almoço Ou depois do expediente E o resto A gente paga a sala Por dia inteiro Pois eu Meu problema Com o idoso Meu problema Com o idoso É porque os idosos Normalmente acordam Muito cedo E eles querem Horários muito cedos Aqui Eles querem Por exemplo Seis horas da manhã Porque eles Acordam No interior No interior Eles acordam De quatro horas da manhã Então eles já fizeram E eles querem Seis horas Ser atendido E eles não abrem mão Do seu outro horário E eles querem Porque querem Seis horas E eu tinha um período Atende de pijama Bota as agulhinhas E volta pra dormir E eu tinha um período Que eu atendia Um idoso Ele queria Que eu fizesse Alguma coisa nele Todos os dias Da manhã Seis horas da manhã Aí todo dia Um dia eu fazia massagem Um dia eu colocava agulha Um dia eu fazia reflexologia Um dia Meu Deus do céu Haja procedimento Porque ele queria Porque ele queria Vim pra cá Todos os dias É bom Seis horas Aqui normalmente não Aqui os idosos Normalmente eles vêm Vêm lá por volta De duas e dez horas Porque Muitos ficam com Com os netos Coloca neto pra escola Aquela coisa toda Aí depois Mas também Na hora do almoço Eles não vêm Porque a hora do almoço É a hora do almoço Eles têm que comer E o último horário É sempre quatro da tarde Depois disso Eles não querem Porque Vai ficar muito escuro Pra voltar pra casa Tem É Rio de Janeiro Tem toda Característica Aí tem essa Característica aqui Aí na tua cidade Deve ser mais perto As coisas também Não, aqui tudo é perto Mas eles querem sempre Os primeiros horários E os primeiros horários De muito cedo Ainda bem que aqui Não tem isso Ainda bem Mais perguntas, Bernardo? O Kaline quer falar Mais alguma coisa? Kaline com relação A indicações Quando a gente Trabalha Faz um bom trabalho Esses pacientes Que você teve ali Da dor no ombro E acha que tem ali Algum remédio na agulha Que não tem É conhecimento É muito estudo E aí eles acabam Indicando outras pessoas Isso acontece muito aí Contigo na tua região? Muito Muito mesmo Normalmente É como eu disse Eu tenho Muitos professores Exatamente porque Um professor veio E gostou muito Quem indicou o outro Quem indicou o outro Aí um trabalha Em várias escolas Então trouxe de várias escolas E assim Foi muito bom E normalmente é assim Um indica para o outro E hoje A maioria dos meus clientes Veio exatamente disso Das indicações Kaline Eu tenho muito O que te agradecer A tua disponibilidade De estar aqui com a gente Essa disposição De estar aqui com a gente Na live Não é a primeira live Que você está com a gente Mas é sempre muito bom É sempre muito bom A gente acompanhar O sucesso E a evolução Dos alunos E é muito legal A gente saber Que te ajudou Na tua transformação De vida E você está Transformando A vida Dos seus pacientes E agora Também transformando A vida Dos seus alunos Muito bom Fico muito feliz Com isso Muito obrigada Sou muito grata A vocês Por tudo Por todo o conhecimento Por toda a ajuda Muito obrigada mesmo Tá bom A Kaline Um grande abraço Tchau Até a próxima Tchau E aí Gostou do vídeo? Se inscreveu? Pô Se inscreve aí Isso dá maior força Para a gente Para toda semana Estar postando dois vídeos Para vocês aqui Toda terça E toda sexta-feira Tem um vídeo novo Para você aqui No canal Então Se inscreva Faça a sua inscrição Agora Curta Compartilhe Para aquele teu amigo Então Vamos lá Um abraço E até a próxima